Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante capilar 10 dias depois de realizado o procedimento. Vocês percebam que o couro cabeludo aqui nessa região está inflamado, que é bem normal dentro dos primeiros 10 dias. Ainda persiste algumas semanas, algumas pessoas até alguns meses. E a vermelhidão é gradativa, cada vez ele vai aparecendo menos. Isso que a gente busca também, a questão da naturalidade, vocês percebam que olhando de imediato tem a aparência que nem parece que ele fez o transplante se não fosse a questão da vermelhidão. A gente quer buscar sempre a densidade mais próxima do original, aí vocês notam aí também a questão da cicatrização, como ele tem uma área doadora boa. Vocês percebem aí que ele ainda tem margem, se eventualmente ele precisar, que ainda é possível fazer outros transplantes tranquilamente sem diminuir muito a área doadora. Espero que tenham gostado do resultado, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.